Bom dia galera, bom dia meus inscritos, bom dia quem fala aqui é o Jair José Pereira Hoje dia 15 de fevereiro de 2017, quarta-feira Estamos aqui nas mediações da cidade de Lausanne na Suíça Temperatura de 2 graus, um dia muito bonito, de sol Estou passando aqui por ali numa florestazinha E fazer mais um videozinho aí né, pra comprometar o dia Estou indo abastecer num posto aqui próximo, tem um cadastro Tem o cartão do posto, então vou lá abastecer num posto Fiz um... Uns vídeos aí esses dias aí na... Vídeo não né, que eu postei umas fotos no Facebook De algumas coisas aqui na Suíça, umas curiosidades Esse barulhinho aí é o combustível, que ele entrou na reserva Olha que bonito essa garra Fiz um vídeo... Aliás, postei umas fotos essa semana no Facebook Sobre algumas coisas que eles dão aqui na Suíça E vou explicar pra vocês um pouco melhor Mas isso não é nada gente, se vocês olharem no... Chama-se banner né, esse... Essa... Essa fachada no YouTube aí, esse... Esse plano de fundo onde tem minha foto Bem no cantinho, lá embaixo, no cantinho em... Debaixo, inferior né, que fala No cantinho inferior do lado direito da tela Lá vocês... Se vocês verem lá bem pequenininho, tá lá... O ícone do Facebook, do Instagram Se você clicar em cima desse ícone ali, você vai ser direcionado pra minha comunidade No Facebook Porque eu tenho três perfis E... Na maioria das vezes, tudo que eu posto no... No perfil 1 Ou os vídeos que eu tenho aqui, eu posso colocar no perfil... Nos outros dois perfis Mas eu fico mais assim no... Na minha comunidade ali no Facebook Que é... Comunidade de ar de bordo de um caminhoneiro, né Tem uma comunidade fake aí também, mas... A gente já tentou denunciar e o Facebook não tirou Deixa eu fechar aqui que eu não sei o que tá... Fazendo barulho aqui A porta que tava aberta Eu ia descer do carro e deixou a porta aberta E... Então... A minha comunidade ali tem quase 40 mil inscritos já Então se você clicar ali em cima daquele íconezinho ali da... Do Facebook, você vai ser direcionado lá na minha comunidade lá A comunidade é o seguinte... Ela é fechada, você tem que pedir convite lá Eu aceito todo mundo lá Eu só não me deixei aberto Porque senão começa a virar muita bagunça, viu O pessoal começa a colocar muita propaganda Muita coisa de... Fora do contexto da página Daí acaba virando uma bagunça, né Perde um pouco o direcionamento Agora... É só você clicar ali que você vai lá Então voltando lá a falar do assunto que eu comecei lá no princípio Esse vídeo aqui ele tem 5 minutos só Porque ele... Eu vou ter que emendar ele Porque ele tá sendo gravado em alta resolução Daí ele... Eu vou emendar ele aí Que quando tá assim com as duas câmeras ele só grava 5 minutos Pra cá, deixa eu me virar aqui Aí Vou abastecer lá Me dá meu quanto antes E aí Não me olha do GPS aqui Tá meio... Perdido Então já que vocês disseram que não gostam musiquinha no vídeo Vamos ter que aguentar eu falando o que vier na cabeça aí Aí, vamos trocar o vídeo agora Então galera A situação é o seguinte Aqui tem muita comunidade No Facebook Que eles fazem Pra doação De coisa, pessoa que não quer Nossa, é muita coisa É mais que lavar roupa, é louça, é roupa É de criança, é roupa Tudo que você imaginar A ideia, televisão, computador E nisso inclui Pneu, pneu de carro Aí um rapaz fala Mas isso deve ser pneu vencido Não, não é pneu vencido, ninguém vai pegar pneu vencido Aqui o pessoal da muda é Preza muito pelo espaço É muito pouco Ninguém vai ficar guardando um monte de pneu dentro de casa Eu mesmo estou lá com Dois jogos de pneu Então Vou acabar Vou ter que dar pra alguém Eu vou fazer algum rolo aí com ele Pra pegar uns pneus pra esse aqui Então Tavam dando pneus lá E pneu Praticamente novo O que acontece? Ah, por que que dão? Pneu aqui Ele Não tem um valor assim Tão alto Quanto no Brasil Aqui o pessoal Quer pneu novo Pra você pegar e vender algum pneu Ele tem que ser novo E barato Então quando acontece Se eu tenho um carro E eu quero vender esse carro Eu Tenho normalmente A pessoa tem dois jogos de pneu O jogo de pneu pra inverno E o jogo de pneu pra verão Aí a pessoa Tem gente que vende E já vende com os dois Pra pessoa levar os dois jogos de pneu Ou senão a pessoa troca de carro Eu tinha um Citroën Ou eu tinha um Peugeot E troquei por um Volvo Aí Eu tô com o pneu Pneu lá do Volvo O que acontece? É Aquilo lá não me serve mais E vai me ocupar espaço Então Acaba dando pros outros Pneu com roda Roda de alumínio 17, 18, 22 Só tem um pouco mais de valor Nessas rodas de marca BBS Essas rodas que tem um Marca mesmo Aí tem um Um valor significativo Agora Roda de ferro Essas rodas Não tem valor não Pessoal Dá muito aí Na internet Aqui Você procura Você acha Fácil, fácil Pneu pra doar E outras coisas a mais Máquina de lavar louça Máquina de lavar roupa Secadora Aspirador Cara Definidade Até carro eles dão Às vezes o carro tá com problema lá De De embreagem Ou tá com É Qualquer problema Que dá no carro Aqui Eles acabam dando Na internet Porque a pessoa Não tem É muito caro Arrumar Às vezes o carro Já é antigo Um carro De 99 2000 A pessoa Não se preocupa Em arrumar Porque vai sair mais caro O molho Do que o bicho Aí o que acontece O cara acaba dando Pra desocupar espaço O cara não vai ficar Segurando um carro Que não tá rodando Pegando uma vaga Ocupando uma vaga Olha o cemitério Trás de cemurinho É o cemitério Ocupando uma vaga E Sendo que aqui O espaço tem um Grande valor Aqui né É um país pequeno né Aí tem esse Esse detalhe aí Você não fica guardando Coisa que não vai usar Daí é o motivo De eles darem Esse pneu É que eu postei No facebook Essa semana Ali umas fotos Com roda De alumínio E tudo Coisa mais linda Do mundo Pneu novo Pneu Michelin Que aí no Brasil Dá pra você rodar Dez anos ainda Aí tem também Aqui a lei Do uso né O pneu Aquele tem que tá A medida Mínima É 1,6 milímetro Que é o padrão Do pneu Você tem Até uns medidor Aí que você compra Eu comprei Não dá pra chegar Comprei num site Aí No Vish Que vem lá da China É uns medidorzinhos Assim que se coloca Nas ranhuras do pneu Ele marca A A profundidade Do Das raia Do pneu Então o mínimo Exigido Aqui É 1,6 milímetro E tem o vencimento Do pneu O pneu Tem um Se eu não me engano Parece que é Dez anos Alguma coisa Passou disso Passou disso O pneu Nem que você não usa Ele perde a validade Você tem que trocar De qualquer forma Cortou aqui Não sei onde que eu tava Eu tava dizendo Que é o seguinte Aqui ninguém Os pneus Aqui é tudo pneu 100% Não tem como Você Usar um pneu Abaixo de 1,6 milímetro As ranhuras Ali E Porque se acontecer De você Se envolver Num acidente E essas ranhuras Ali Não tiver Do padrão O seguro Não vai cobrir Os gastos Que você teve Com o carro Prejuízo Então tem que estar Sempre dentro da lei Por isso que existe Uma expertise Aqui nos carros Que é pra você É uma inspeção Expeção veicular Tipo Dizendo assim Que você vai lá E o carro Tem que estar Dentro das normas Pra você poder rodar Receber o carimbo Ali E Não pode ter O carro velho Aqui Carro enferrujado Com Partes Enferrujadas Ali Não passa Já nessa expertise Nessa perícia Olha o Renault Grande pra caramba Esses caminhões Meu Deus Como é alto Aí não passa Se tiver qualquer Problema de pneu Faróis desregulado Balanceamento Pneu é Abaixo da Do exigido ali Ele não Não passa Lá na perícia Essa loja Quebrou de comprar Conforamos O pessoal Todo mundo compra Coisa aqui Eu mesmo Já comprei Muita coisa Aí Chegar no posto Lá pra abastecer Que engraçado Gente Aqui você não vê acidente É incrível Não vê acidente É que O máximo Aqui que você anda Aqui na cidade É 50 por hora E todo mundo Respeita Eu já falei em vídeos Eu já falei em vídeos anteriores Eu tenho que manter a distância Aqui É uma coisa que dá perda na carteira Na hora É não manter a distância De segmento Essa polícia Se a polícia pegar você Se você tiver colado Atrás do outro carro Ali Não tem nem conversa Toma a carteira sua Na hora É gravíssimo Então o pessoal Respeita Porque aqui não tem Xixi minha nega não Aqui não tem Cafézinho pro guarda não E o bicho pega Perde Mesmo A carteira Aqui tem o concessionário Pequenininho Da Scania Eu já fui lá Filmei um dia pra você Mas não tem muitos caminhões Assim É coisinha pequena De cima É mais É negociação Mesmo Alguma coisa Mas não tem Assim Uma Tivesse alguns Aquele Scania novo Eu ia lá filmar Mas não tem Aqui tem o da Mercedes Também já filmei Os caminhões aqui Tem um vídeo aí Que eu filmei Aqui é muito rígido Essa norma de trânsito Acontece também Acidentes aí Nas autoestradas Que É impossível Não tem Isso Mas É bem Raro Na cidade É difícil Na autoestrada É isso que está acontecendo Olha só 520 Eita Bonitão Chegando já no posto ali Galera Vamos fechar ali Beleza galerinha Então boa quarta-feira Bom final de semana Que já está chegando aí Quem está de férias Carnaval Então Tudo de bom pra vocês Fique com Deus E dá um joinha no vídeo Se inscreve no canal Pra receber as novidades Se tiver alguma coisa Diferente Estou postando aí Pra vocês Tá bom Valeu Fique com Deus Um abraço Fui Chegando aqui no posto Já vamos abastecer A gente tem que abastecer Sozinho Que é onde lava os carros E aqui é onde abastece Encosta aqui E eu mesmo tenho que abastecer Aí ó Agora você passa o cartão ali E abastece Então galera O que funciona é o seguinte Você chega aqui Coloca o cartão aqui Ou se não Dinheiro Dinheiro fica aí dentro Aí você vai Na bomba Escolhe a bomba aqui Número 1, 2 A gente coloca aqui O combustível está 1,56 E abastece o carro normal Não tem câmera Não tem nada Ali pra você aspirar o carro Se você lavar o carro Aqui ó Então galera Aqui você chega aqui Tem a máquina de cartão ali Põe o cartão ali O dinheiro fica ali Aí você vem aqui ó Pega a bomba aqui Porque abastece sozinho No horário de funcionamento Não tem câmera Não tem nada O pessoal vem Lavar os carros Aspirar os carros aqui Se quiser comprar Alguma coisa ali Pra usar pra lavar o carro Aqui é uma máquina Pra você Bater o tapete Coloca a moeda ali Coloca ali Lava o tapete Aqui também tem Pra você comprar Cheirinho Cheirinho Lá na frente fica Salgadinho O aspirador Aqui o pessoal mesmo Lava o carro Vou lavar o carro ali Pra vocês verem Beleza? Aí eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona ali agora Pra lavar o carro Já fiz outros vídeos Falando disso Mas eu vou mostrar pra vocês Só jogar uma aguinha Só Tá aqui Vem aqui Coloca A moeda Escolhe O tipo de lavagem Vaporizar as rodas Lavagem Isso, aquilo Tá tudo Aí pega o guicho ali E pau na máquina Vou jogar uma Não sei se eu vou lavar Com a esponja Deixa eu ver Com cera de proteção Vou lavar com esse aqui Lá que já vai acabar Quase Vaporizar as rodas 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 Vamos lá. Prontinho, galera. Já lavei. Aqui mostra o que cada lavagem faz. Ensina você a lavar a distância do jato. Você escolhe aqui com cera, sem cera. Aqui tem esse que é com a esponja. Para você pôr a água, esfregar e esse é o jato de coisa. Tem vários aqui. Olha só. Beleza, né? Bora lá então. Beleza, galera. Terminei agora. Vamos para cá. É bom. Essas instalações aqui, elas são novas, viu? Então, são bem fortes. Os aspirador, as maquininhas. São bem fortes. Vamos lá. O que é que pode se baçar? Aí. Se baçou. De bonito hoje, hein? Chique e bacanizado. Um FH aí, ó. É muito raro você ver carreta normal igual no Brasil. Sempre você vê assim, ó. O cavalinho tipo um truque e a carreta atrás. A gente chama de Julieta, né? No Brasil, né? É o meu Julieta. É a maioria que vem aqui. Às vezes vem alguma coisa de fora, mas... Sempre é nesse estilo. Vê muitos desses aí da frente aí, ó. Essas vãzinhas com carreta, quinta roda. Então, vamos lá. Menos movimento Nossa, o sol na cara aí é foda Os faróis aqui é obrigatório Não tem choro Agora está a 3 graus aqui A sensação de tempo que eu uso Isso é 6 Olha o manzão Só perguntou pra mim Por que Que aqui não tem caminhão traçado E trocado, cavalinho Eu falar bem a verdade Eu não sei, mas Segundo as informações Olha, corte de madeira Corte de árvore E Pra mim, pelo que eu me informei É porque é o seguinte, gente Não há necessidade de você ter um Um caminhão Traçado, trocado Sendo que você não vai Exceder o peso Você vai andar com o peso Padrão Se é 15 mil quilos Se é 15 mil quilos Se é 20 mil quilos Se é 20 mil quilos Então não há necessidade de você ter um caminhão Super Trocado Pra isso Os caras tem aí FH 750 No toco Sem ser Sem ser trocado Então não há necessidade Então não há necessidade É o que preza Gasta menos É mais econômico Tem Desenvolve melhor Pra manobra é melhor É tudo melhor Então não é Aqui ninguém usa caminhão Pra tipo Se aparecer Se mostrar Essas coisas O caminhão é usado Pra trabalho O pessoal enfeita também Os caminhões E isso Enfeitado Mas não é usado Assim Ao extremo Pra isso Deixa eu ver Se o GPS Não tá me ferrando Em 400 metros Me levou por um caminho Aqui Eu sei ir Mas eu gosto de Usar o GPS Eu uso o Wazer Que é online E tal Ele sempre dá alerta de acidentes Essas coisas Nossa Sol na cara Essa faixa amarela É por causa de um ciclista Se tiver um ciclista Ele tem que andar ali dentro E a gente tem que respeitar Fui ao rond-point Continuez Tout droit Sur o caminho De la forêt Continuez Tout droit Olha os corvos Ave Maria Os bichos são muito inteligentes Estão catando espanhol As pessoas jogam pão Pra eles Eles catam pão Aqui perto Aqui tem um Um cafezinho Que é bom Velocidade de 150 Aqui nessas rosinhas 30 50 Tem que respeitar O pé da letra Tem que limpar o vidro Do carro por dentro Uma lavada boa Hoje Vire A esquerda O GPS está falando 400 metros Vire a esquerda Essa aqui é um mercadinho Que fica aberto Até meia noite É muito bom É o único mercadinho Da Copa Que fica até meia noite Aberto Na rotatória Vire a esquerda Pegue a saída Terceira Segunda saída Falou ali o GPS Pegue a segunda saída Sentido São Plon Tem que usar o GPS em francês Que é pra gente Ir se habituando com a língua Às vezes uso francês Usa em português Mas normalmente É bom usar em francês Já está pertinho de casa Todas as esquinas Tem esses espelhos Porque pra pessoa Ter uma visão Onde o veículo Quase não tem saída Esses espelhos O pedestre Preferência Por isso que é proibido Andar colado Aqui atrás dos outros Porque Se o cara Dar uma freada Se você tiver muito colado Faz besteira Se você tiver muito colado Faz besteira Vou pegar Vou dar esse colinho Aqui Que bonito hoje Ontem foi dia dos namorados Aqui Pra quem não sabe É diferente do Brasil São Valentine Dia dos namorados Foi ontem Dia 13 de fevereiro Aqui já diminuiu a velocidade 30 por hora Essas ruazinhas Tem que respeitar Senão você se encrenca Aqui tem um Uma prazinha Tem um campinho No verão Tá sempre cheio de moleque Jogando Aí ó Tem um campinho Aí Caminhão de lixo Ali 1900 metros Vire à direita Falou galerinha Um abraço aí pra vocês Bom final de semana O pessoal falou Que não é pra pôr musiquinha Nos vídeos Então fica escutando aí Beleza Um abraço Bom dia Boa quarta-feira O vídeo tá tudo cortado Todo emendado Então às vezes uma hora Já dou tchau Daqui a pouco eu volto de novo Então ficou todo emendado E tudo cheio de tchau Boa quarta-feira Não esquece aí Dá um joinha no vídeo Faz algum comentário Alguma coisa Que você quer perguntar pra mim Que às vezes Provavelmente tem assunto Pra falar com vocês Beleza Pergunta alguma coisa aí Eu tô lendo Sempre tô lendo Todos os comentários Pergunta alguma coisa O que eu puder Responder Eu respondo Pra vocês aí Sobre aqui Tá bom Bom dia Tchau Tchau